PIROLO 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 Nem fui eu Porque eu ainda soube E quando ela chamou Eu falei Não vou não Quero não Posso não 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 Minha mãe não deixa não Eu nem encostei nela Nessa mina magrela Eu nem encostei nela Tem gente que ainda me odeia E adorou a minha morte se assar Se eu arrumo uma namorada Ela sofre com minhas fãs psicopata Minhas fãs levaram choque Quando viram meu novo parte Quero ser o rei do pop Vai ficar querendo Uma fã em grávida Diz que é meu E que meu pai vai ser a fã Nem fui eu Porque eu ainda sou virgem E quando ela chamou Eu falei, não vou não, quero não, posso não, não, não Minha mãe não deixa não Ei, Justa! Justa! Engravidou a menina e não quer assumir, né, meu? Eu juro que não fui eu Foi assim, ó Ela quis preparar em mim Fazer um carinho Eu disse, some daqui Vou dar um pit Ô segurança, tira essa louca daqui Eu já disse que não gosto que encoste em mim Eu contei no meu Twitter sobre essa besteira Acho que ela engravidou da minha estátua de cera Afinal, ela é mais duro, mais macho que eu O recibo da pensão, você manda pro museu Fizeram até um filme contando a minha vida Mas acho que preferem da Bruna surfistinha Achei que o novo rei ia ser eu Até que o Michael taxista brasileiro apareceu Uma fã engravidou Dissemei que meu pai vai ser amor Não fui eu, porque eu ainda soube E quando ela chamou Eu falei que não vou não, quero não, posso não, 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 não Minha mãe não deixa não Eu nem encostei nela Nessa mina magrela Eu nem encostei nela Minha mãe não deixa não Eu nem encostei nela Nessa mina magrela Eu nem encostei nela Tô foda